Música Vamos abençoar a nossa quinta-feira Vamos fazer mãozinha de anjo Isso todo mundo fazendo oração Bom dia meu querido Deus A nossa aula já vai começar Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar Aqui estamos juntinhos e já vamos estudar Abençoe a minha escola, os meus coleguinhas e o meu lá Amém Bom dia Pedro Bom dia Bom dia Marina Bom dia Bom dia Bom dia Luque Mel Bom dia Tia Tudo bem com vocês? Tudo bem Ai que bom Vamos lá fazer a chamada? Primeiro Alice Mel Presente Isso Alice Mel Ana Mel Presente Estava lavando o rosto Tia Para acordar Próximo Deixa eu ver Danton Presente Muito bem Luísa Presente Luís Luís Chamada Presente Presente Marina Presente Muito bem Pedro 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 Presente Eu pensei que era o Pietro Pietro Presente Muito bem Pietro Agora vamos lá Agora que a tia fez a chamada Vamos descobrir que dia que é hoje Dois dias E a tia fez a chamada 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 Hoje já é quinta-feira E dia doze Um lá em cima E o dois Muito bem Doze do onze De dois mil e Vinte Agora para a gente começar a nossa aulinha A tia vai Nós vamos relembrar Os números e algumas letrinhas Tá bom? Mas a gente não vai pular e nem bater palma dessa vez Vocês vão colocar os números nos dedinhos de vocês Tá bom? A tia quer ver se vocês estão sabendo Primeiro número Pietro Que número é esse aqui? Oito Oito Como é que faz o oito nos dedinhos? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Isso É assim ó Cinco Uma 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 E Na outra Muito bem Pietro Certinho Muito bem Alice Meu Próximo agora Marina Marina Que número é esse? Quatro Faz o quatro nos dedinhos Isso Bem fácil Todo mundo fazendo Assim Isso Muito bem Marina Próximo Danto Que número é esse Danto? Cinco É um quatro de cinco nos dedinhos Isso Bem fácil Só abre a mão Cinco 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 Muito bem Danto Próximo Pedro Que número é esse Danto? Dois Como é que faz o dois? Isso Certinho Ó o dois Bem fácil também Número dois Muito bem Próximo Luísa Que número é esse aqui Fica só um dedinho Fica só um dedinho Aí fica o número seis Muito bem Luísa Próximo Alice Mel Número um dedinho O que número é esse? Que número é esse? Nove Como é que faz o número nove? Nove Isso Isso Certinho Número nove É Cinco dedinhos E no outro Quatro dedinhos Ó Todo mundo fazendo Número nove Assim Bem fácil Muito bem Alice Mel Próximo Anamel Anamel Que número é esse Anamel? Três Como é que faz o número três? Nos dedinhos Isso Assim ó O número três Bem fácil também Muito bem Anamel Certinho Próximo Luís 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 Que número é esse? Que número é esse? Consegue Vai me dar isso aqui Você faz Como é que faz o set? Não Não dá pra você fazer Com isso aqui na mão Vai Faz Bora Então eu vou tirar Isso aqui de você Esse brinquedo vai embora Bora Faz isso pra tia Como é que é Que número é esse? Faz Que número é esse? Luís Luís É sério Vamos Você já teve folga Muitos dias Vai Que número é esse? Conta aí Luís Os seus dedinhos Que lindo Olha Luís Que número é esse? Ué Faz Conta ó Qual que é o número ali? Que número Como é o nome desse número? É seis? É o seis? Esse é o seis? É o cinco? Que número é esse? Você sabe? É de qual jogador esse aí? Seis Sete E aí como é que faz a mãozinha? Faz o cinco E o mais dois Não é? Como é que faz? Faz A tia tá esperando Seus coleguinhas todos Tão te esperando Olhando pra você Fazendo feiura Vai? É Assim Vai? Vai? Vai na Naila Ó Vamos lá contar Luís Conta aí junto com a tia Tá aparecendo um oito? Aí Isso Um Dois Quatro Cinco Seis Seis Assim ó Sete Cinco Seis Sete Dois Aqui é só dois Faz o número dois Como é que é o número dois? É Assim amor Só tá de uma vontade É Vídeo Tchau Sim Tchau Tchau Vídeo Venha Tchau Tchau Deixa eu ver Pedro Pedro É Não Não Eu 30 Tá Tchau Tu Ô Pró Isso, o 1. Como é que faz o número 1? Muito fácil também. Isso, ó, o número 1, assim. Ó, o número 1. Muito bem. Agora, Pietro. Que número é esse? Zero. Como é que faz o zero? A gente vai fazer nada aqui. Eu vou fazer nada só assim. Ah, certo. Assim, ó. Número zero. Muito bem. Muito bem, Pietro. Agora, Marina. Que número é esse aqui, Marina? 10. Como é que faz o número 10? Isso, as duas mãos. Muito bem, ó. As duas mãos. Número 10. Certinho. Muito bem, Marina. Agora, relembramos os números. Agora, vamos relembrar as letrinhas. Deixa eu ver, Pedro. Você vai aproveitar que você está aí com o microfone ligado. Pedro, que letrinha é essa? I, I. Isso. Muito bem, ó. Letrinha é I. Todo mundo está fazendo o somzinho, que a tia quer ver, ó. Do I. I, 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 I. É bem fácil. É a mesma coisa, ó. I. É a mesma coisa. I. Muito bem. Próximo, deixa eu ver. Alice e meu. Oi. Que letrinha é essa? G. Qual o som do G? Gá. Isso, ó. Todo mundo fazendo. G. 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 Muito bem. Próximo, quem eu vou escolher? Ana Mel. Que letrinha é essa? É. É. Isso. Qual é o som do N? É. 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 Vamos fazer com a tia, o som do N. 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 Isso. Muito bem, Ana Mel. Todo mundo fazendo junto também, ó. N. 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 Isso. Próximo, deixa eu ver. Pietro, que letrinha é essa? G. Não. Ó. É. Presta atenção. Levanta. Fala pra tia. F. F. Qual é o som do F? F? Isso. Muito bem. Ó. O som do F é bem baixinho, ó. Isso. Muito bem. Próximo. Deixa eu ver. Marina. Qual é essa letrinha, Marina? H. Qual é o som? Nenhum. Isso mesmo. Muito bem. H não tem som. Muito bem, Marina. Agora, deixa eu ver. Luiz. Qual é a letrinha, Luiz? Ih, essa tá fácil. Qual é o som do O? Qual é o som do O? Tá fácil. Qual é o som que o O faz? O mesmo nome dele. Não é? As vogais todas, a gente estudou que o nome delas é igual ao som. Isso. 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 É o mesmo som. Muito bem. É o mesmo som. Ó. Muito bem. Próximo. Danton. Faz aqui, Danton. É. Próximo, Luiz. É. É só repetir. É. 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 Não é? Não é? Agora é o Luiz. Eu não sei o mesmo. Eu não sei o mesmo. Eu não sei o mesmo. Luísa, qual é a sua letrinha, Luísa? T Qual o som do T? Isso, de tatu Qual o som do T? Ah, não, T T T Isso, vamos fazer mais forte, ó T T T T Isso, vem Luísa Próximo agora, deixa eu ver Pedro Eu de novo nas letras? É, Pedro, qual é essa letra? Beba, bebê Beba Letrinha B Isso, ela é B B B B De bola Ó, todo mundo fazendo B B B Isso Muito bem Agora, deixa eu ver Alice Mel Qual é essa letrinha? S de sapo Isso Qual é o som do S? Isso, muito bem Da serpente, ó Vamos fazendo o som do S Bem fácil, ó Isso, muito bem Próximo Próximo Deixa eu ver Marina Qual é essa aqui, Marina? M Qual é o som do M? Vamos fazendo o som do M, ó Próximo Próximo Ana Mel Qual é essa letrinha, Ana Mel? Isso Qual é o som do C? Isso Fala mais alto Muito bem Muito bem, Ana Mel Todo mundo fazendo junto o somzinho, ó C C C Bem forte ele, ó C Isso Muito bem Próximo Pietro Qual é essa, Pietro? Um Qual é o som do M Isso É a mesma coisa, ó Muito bem Próximo Luiz Vai, você Qual é? Que letra é essa? Tem no seu nominho Que letra é essa? Z Z Como é que faz o som do Z? Z É o da B Então faz Que eu te vejo Faz, faz, faz Tá bem, ó Isso Isso Muito bem Luiz Ó Todo mundo fazendo o som da abelhinha Z Z Muito bem Certinho Agora Luiz Qual é esse aqui, Luiz? Luiz Qual é a letrinha? Pra gente começar Ela tem esse caixa de Z Sendo que a gente falou O Y Isso Isso O Y E qual é o som do Y? Não sei Ó O som do Y Ele tem I I Isso O mesmo Pedro, ó O som do I, ó I I I I Y tem o som de I I Muito bem Agora Danto Qual é esse, Danto? K K K Olha o som do K K Ó K Vamos fazer o som do K Bem forte, ó K Tanto Certinho Próximo Vamos ver Pedro Pedro, qual é essa? Senhor É Qual é o som do R? Você sabe ou não? Isso, ó A gente tem dois sons, não é? Tem o Rã De rato Não é? Rã E o som do R E tem o que tremear Lindo A gigante, ó Rã 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 Todos não tem tanto fazer Rã Isso, de A Rá 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 O R a gente só aprende Treinando, viu? Treine bastante Isso, muito bem Vai treinar, preto Próximo Próximo agora é Alice Mel Qual é essa, Alice? Que? Que de queijo Que de queijo Que de queijo Qual é o som do que? Que de queijo Ó, isso O som dele é parecido Com o C, não é? Ó C C C C Isso Muito bem Mas é igual Não é parecido Agora, deixa eu ver Anamel Qual é essa letrinha Anamel? X Qual é o som do queijo? Nem Ela perguntou Você, foi? Qual é o som do queijo? Tá um pouquinho Isso, ó Todo mundo fazendo Anamelo 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 Próxima Deixa eu ver O microfone Anamelo Marina Qual é essa letrinha, Marina? D Qual é o som do D? D D D D D D Muito bem Ó, o som do D D D D D D D D D Danto Muito bem Próxima Agora Pietro P 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 Muito bem É o P P P P P Bem forte P P de Pietro E de Pedro Muito bem Próxima Agora Luiz 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 Vamos lá Você me dá conta Luiz E o som? Letra Qual é o som da letra A? Qual é o som que faz? É o mesmo D Muito bem Luiz Ó O som do A é a mesma coisa Ó Muito bem Luiz Qual é essa aqui, Luiz Luiz Esqueceu? Olha essa letra Esqueceu Foi? No J J J O som do J Você sabe? Ó Ó Ó Vamos lá fazer o somzinho do J Ó J É bem baixinho o som Ó J J Muito bem Ó Prendemos o som do J Agora Próximo J 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 Próximo, Pedro. Pedro, qual é essa? V. Isso. Ó, todo mundo fazendo o som do V, ó. Embaixinho também. Muito bem, isso. Próximo agora. Alice Mel, qual é essa? Letra A. Letra A. Vem o seu nome, hein? Ó, depois do A do seu nome, vem qual letrinha? Elvin. Isso. Qual o som do Elvin? Não sou eu que estou perguntando. Vai, qual é o som do Elvin? Não lembra? Eu não lembro. Ó, então vamos lá, ó. A gente coloca a língua lá no céu da pôr. Muito bem. Isso mesmo. Agora, última letrinha, Pietro. Qual é essa aqui, Pietro? W. W. Qual o som do W? Isso. Muito bem, Pietro. W. Certinho. Ó, tem o som de U, não é? E tem o som também de V. W. 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 Muito bem, Pietro. Certinho. Agora, vamos, terminamos, revisamos aqui as letrinhas e os números. Agora, nós vamos pegar o nosso livro grosso. Peguem aí. 4 em 1, bonequinho laranja, o numerado. Oi, tia. Oi, tia. Só para vocês querem os emojis das princesas, vocês falam o que iam fazer hoje. Ah, os emojis. A tia vai procurar aqui, tá bom? Tá bom. Se a tia achar aqui, a gente vai fazer na próxima aula, depois da aula de inglês, tá bom? Tá bom. Tchau. Vocês gostaram, hein? Dos adivinhas? Vamos lá, ó. Númerar bonequinho laranja. Página 23. Bonequinho laranja. Página 23, essa aqui, ó. Isso, Luiz. Certinho, essa página aí. Página 23 é o 2 e o 3. Isso, essa página aí, Pedro. Página 23, coloquem aí a data de hoje e o nome de vocês. Isso, Marina. Acertem essa página Página que tem Três bichinhos aí, ó Coloquem a data Hoje é 12 do 11 de 2020 Tchau 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 Qual a página? Página 23, Anamel Página 23 do livro numeral Isso aqui Obrigado Por nada Olha como se faz Coloquem a data de hoje O nome de vocês Tchau Tchau Muito bem Pietro Isso Vamos lá Vamos lá que a tia vai explicar pra vocês Nós temos Vão circular Você pode circular um por um Ou pode Fazer o círculo bem grande assim com o sete Tem sete ovos de avestruz Aí vocês vão circular sete avestruz Na cobra a mesma coisa Quantos ovinhos tem a cobra? Aí circula A quantidade correta lá da serpente E da tartaruga A mesma coisinha Essa atividade aqui Essa atividade aqui é bem fácil Alice e mel Na cobra nós temos quantos ovos? Tem três Tem três Isso Muito bem Certinho Terminei Terminei Tia Muito bem Pedro Nove ovos de tartaruga Muito bem Marina Certinho Bem fácil essa atividade Né? Bem simples Terce é pente Ovinho de tartaruga Sete Aventura Muito bem Pedro E qual é? Qual ninho tem mais ovos, Pedro? Tartaruga Isso A tartaruga tem mais ovos Muito bem Certinho Muito bem Luísa Isso Isso Luísa Certinho Muito bem Isso Luís Muito bem Certinho Luís Muito bem Você achou Quantas tartarugas Danto Quantas tartarugas Nove Muito bem Muito bem Muito bem Certinho Muito Bem fácil Agora nós vamos para o intervalo, tá bom? A tia volta depois da aula de inglês Tênis 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 Muito bem A gente continua as atividades depois A tia volta Partindo Doe Tia lado Doe 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 lista